Quem tem mulher que namora é quem vem do invagador Quem tem a roça no mar me chama de dor Meu tio alcançou no bar, sua palavra melhora E o invagador eu tô com ele de esfora Da mulher na moradeira eu posso for de banderol Quem tem mulher inocente, não for muito uma prisão Quem nunca sobe, quem queira, quem tem o poder de mulher Os de Deus é inocente, eu a manda derrubado Minha sogra e quem queira, eu tô de nosso do lado E os velhos incluiu como os versos tão quebrados Barrilha, meu buracosa, Rio Grande, meu Getú Em Minas, em Minas, em Minas, em Minas, em São Paulo É o melhor do mundo É o melhor do mundo É o melhor do mundo Pra o céu rei da costinha Com isso a ninguém contesta É o brasileiro que briga Que a liberdade de frente Pra fazer o outro Brasil O estado de Goiás Meu pacote está pagando No vagas do alto frio E Brasília e São Perano E Brasília e São Paulo Obrigado.